A estrutura foi muito boa, ela está muito bem estruturada, tem muita prática, então está sendo muito bom. A metodologia é muito positiva porque a gente vê a teoria, recebe um exemplo e pratica. E isso faz com que a gente grave muito mais o conhecimento que a gente está recebendo agora. Olha, eu estou muito bem impressionado. É o primeiro curso que eu faço e eu estou muito bem impressionado e recomendaria sim. Bom, é fantástico. Eu acho que o Solivan realmente transmite muita confiança, muita experiência. Ele realmente prova o que ele está dizendo através da prática que ele nos faz realizar. A gente recebe o apoio que precisa, as dúvidas são sanadas, está sendo bem positivo. É um aprendizado para a vida, eu acho que é uma transformação. O curso ele transforma. Legenda Adriana Zanotto